Eu não saberia acordar todo dia Olhar do meu lado e não te sentir Não me aceitaria olhando no espelho Sabendo que um dia te deixei partir Eu não imagino como seja o mundo Sem você por perto eu não posso seguir Me desculpa por tudo que fiz Se te fiz infeliz e nunca admiti Te amo